Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ogrão da Informática. Tudo bom, pessoal? É isso aí, né, pessoal? Olha o que a gente tem aqui. Dá uma olhada aqui. F22 e o F18. Mas, Ogrão, o que você vai fazer, Ogrão? É, pessoal. Antes de falar o que eu vou fazer, olha o que eu encontrei. Lembra que a gente fez aquele cable molde, um DDR2? E o Grão falou assim, pô, cadê o cabo do HD LED? Sumiu. Tava no chão, ele caiu. Então, vou colocar depois isso aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, HD LED, tá vendo? Ele cai no chão, o Grão não percebeu. Vem, pessoal, falhas acontecem, mas aí tá aí, eu tô mostrando aqui, eu achei depois, tá? Vamos lá. O que eu tô fazendo aqui com esses dois computadores aqui? O F22, que bonitinho, Pocket PC, né? Pra quem não conhece, olha aí, ó. Fonte aí, cara, ó. O SSD tá aqui, ó, lá. Né? O botão Power que eu adaptei aqui, ó. Ó o botão Power aqui, cara. Tudo adaptadinho, tá? Uma fonte da cor 7600, só que o que aconteceu? O F22, cara, ele tá com i3 e sétima geração, só que ele é capado aqui. Eu não consigo colocar uma placa GN3 aqui pra rodar, né? Então, o que que o Grão pensou? Muito pessoal na live falou, pô, Grão, você precisava trocar esse Celeron que tá aqui, que tá limitando um pouco, né? Você precisa de um pouco mais de desempenho. Então, o que que o Grão pensou, né? Fazer um transplante de coração aqui. Pegar o i3 e sétima aqui, jogar lá e o Celeron pra cá. E eu mantenho os dois. Só que vai mudar, aquele vai virar. Não vai virar, né? Vai ser só o F18, né? Esse aqui vai ser sempre o F22, tá bom? Bora fazer, então? Então, vamos lá, então, pessoal. Eu vou começar tirando desse aqui. Eu vou agora fazer o seguinte, ó. Eu vou mexer aqui com o F22. Eu vou tentar mexer sem desmontar muito. Então, vocês têm que dar uma olhada aqui o que o Grão vai fazer, ó. Certo? Eu tô apoiando aqui em mim, tá vendo? Aqui, inclusive, ó. Pera aí. Acho que aqui fica melhor, ó. Beleza? Porque aqui não tem muito segredo, né, pessoal? Aqui é tirar. Aqui, ó. O que que eu vou fazer? Como os dois têm Snow Dog, o que que eu vou fazer? Eu não vou desperdiçar Snow Dog, certo? Vocês sabem o que que eu vou fazer? Com cuidado. Os dois estão com pasta térmica, né? Ó. E eles são o mesmo processador. Ó. Então, vamos lá. Ó. Culeiro base de cobre. Tá vendo que ele pegou certinho? E, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Dá uma olhada como fui generoso aqui, ó. Tem bastante pasta térmica, certo? Então, o que que eu vou fazer? Ó. Eu vou tirar com cuidado ele aqui. Esse aqui, pessoal, pra quem não conhece, esse processador aqui, ele veio na caçada lá de valinhos. Um computador que eu paguei 15 reais, inclusive, com o SSD que tá aqui. E não é essa placa, é aquela placa que tá lá. Aquela placa que tá lá, com essa memória aqui, de 4GB. E esse cara aqui, o SSD, foi de lá. Entendeu? Então, eu vou deixar ele aqui, ó. O i3. Se vocês perceberem aqui, pessoal, dá uma olhada. Olha o soquete. Tá perfeito, tá vendo? Eu dei mais uma olhada, cara, mas eu não vejo nada, cara. Ó. Não tem um A no soquete. Nada. Você entendeu? É uma pena. Porque se fosse alguma coisa torta, eu poderia tentar desentortar. Mas eu vou nem mexer, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o F22, ó, no pocket. Ó. Vou colocar ele com cuidado pra cá, pra não ter problema, né? Certo, ó. E agora, vamos lá no F22, tá? No F22, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ver pra vocês aqui, ó. Certo? E vou virar aqui, ó. Travar mais aqui. Porque agora, o que que eu vou fazer, ó? No F22, eu tenho que deitar, ó. Beleza? Por quê? Porque o F22 tem placa de vinho. Então, agora, eu vou levantar. Dá pra ver, pessoal? Aí, ó. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o cooler. Vamos lá. Não é brincadeira, não. Porque já no F22, eu tenho o quê? Eu vou ter que tirar a memória, ó. Ó. Beleza? Porque é pra eu ter acesso melhor o quê? Ao... Ao cooler. Eu tô tirando já ele aqui. Pera aí. Ó. Ó. Vamos puxar os pinos. Ó. Já era pra ter saído. Ó. Tirei o cooler. Mesma coisa. Base de cobre. Beleza? Tá. Então, eu vou deixar pra cá. E agora, o que que eu vou fazer? Olha. Eu vou tirar... O... Celeron. Cuidado, velho. O medo de mexer nisso, cara. Vocês não sabem o medo que eu tenho. Ó. O Celeron tá aqui. E eu vou colocar o I3. Será que não vai dar problema, pessoal? Eu não sei. Esse aqui é o original, tá? Não caiu certo. Agora caiu. Ó lá. Tá no lugar. Ó. O meu medo, gente. Você sabe qual que é? É trocar. E ele não der vídeo depois. Esse que é o problema. Tá, vamos lá. Ó. Os cules são idênticos. Então, eu vou manter, tá? Vamos lá. Vamos colocar esse danado aqui. Eu acho que dá pra colocar com o Intel pra cima. E jogar isso aqui lá. Dá. Porque aí eu passo o fiozinho por aqui, ó. Ó. O que que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando deixar ele bem... Bem, vamos lá, pessoal. Ó. Já assentou. Dá uma olhada agora aqui, ó. Eu vou deixar bem travado, ó. Eu acho que vai dar pra vocês virem. Ó. Eu vou tentar agora. Ó. Ó. Travei. 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 Ó. 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 Cara, tá travando. O F, ó. O transplante foi um sucesso. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou colocar agora a memória. Olha só um pouquinho, pessoal, porque... Essas mesmo. Essa é a memória do DD. Quatro. Às vezes ela é chata pra colocar. O menor tá certo. O menor aqui. Ó. Ó. Agora assentou. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou levantar o F22, ó. O F18, ó. Ó. O culé tá assentado, pessoal. Certo? E agora... Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar aqui, ó. Porque eu não vou deixar... Eu não vou deixar o F22 sem nada, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Porque ele veio... Ele veio da sucata... Deixa eu virar aqui pra vocês. Ele veio da sucata pra mim... Sem processador, né? Agora, o que que eu vou fazer? Tá vendo, pessoal? Porque tá com pasta térmica snow dog, cara. Então, não tem necessidade de eu tá... Né? Colocando outra, né? Ó. E ela é da mesma geração, tá vendo? Só que esse aqui é a sexta geração. O F18 lá agora tá com processador de sétima e é 1.3, você entendeu? Eu só espero, pessoal, que aquela mudança não tenha mexido no assentamento dos pinos, né? Ó. É o seguinte. Vamos colocar agora o color aqui, ó. É um procedimento simples, né, pessoal? Mas eu quero passar o passo a passo pra vocês. Coloquei aqui, 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 ó. Temos notícia nova aí, não. Você já viu que agora tem o Ogrão News, né? Eu vou começar agora a fazer esse canal, esse... Esse... Ó. Tá tudo sentadinho. É um vídeo mais simples, pessoal. Gente, é banal. Mas eu gosto de mostrar pra vocês o que eu tô falando pra vocês acompanharem, né? Então tá aí, ó. Transplante executado. Estamos aqui com o I3 e sétima. Agora eu vou ligar essa máquina na live. Vamos ver se ela vai ligar. Porque, veja bem, o transplante eu tomei cuidado. Coloquei o processador em cima. Mas ele não assentou de... Depois assentou. Se eu entendo aqui, eu acho que eu não vou ter problema. Mas o meu medo é ali, cara. Se vai... Ele vai reconhecer o I3 e sétima geração. Se ele reconhecer, beleza, né? É isso aí. Novidade. Eu achei um cara aqui, no 99, no aplicativo. E ele conserta a fonte. Ele vai tentar consertar umas fontes que eu tenho aqui potentes. Eu tenho uma Tagan, gente, de 900 watts. É antiga. Mas são 900 watts. Tá? É um canhão. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui no canal. E ele falou que pode dar uma olhada nessas fontes que o Grão tem aqui, que eu não consigo arrumar. Então, um up a mais aí pra gente, né? No caso de... De fonte, de eu estar com as fontes melhores. Uma news pra vocês é sobre essa placa aqui, ó. Identifiquei aqui, ó. Um capacitor aqui. E uma linha toda nessa aqui, ó. Essa linha toda se sumiu os capacitores. São os capacitores que tem na memória. Gente, é o seguinte. O Grão foi no limite. Eu coloquei essa cena de retrabalho. Sabe o que aconteceu? O SMD sumiu. Ele voou. Eu não sei onde ele tá mais. Então, assim. É uma plaquinha, cara, que eu acho que se voltar com o SMD que tá aqui. E essa linha aqui que perdeu. Soldar, talvez essa placa volte. Eu vou tentar ver com o pessoal do Balão da Informática. Alguém que possa me ajudar pra fazer isso. Porque é um conserto, gente, muito técnico. E não dá pra gente, pô, o Grão fazer. É muito... A solda não derrete. Eu coloquei 350 graus em cima. Não derrete, gente. É complicado. E se eu colocar mais, eu tenho medo de derreter tudo, né? Então, eu prefiro deixar com quem manja isso aí. Vou ficar, por enquanto, no reflow. Até o Grão pegar mais experiência. E aí, começar a mexer com o reparo na placa. Eu tenho que ter o meu limite, né? Senão eu mato a placa. O chip esquenta pra caramba. Se o chip tá esquentando, ele não tá morto. Então, o reflow que o Grão fez aqui, não matou o chip. Então, o procedimento do reflow tá feito. Ok? Mas, trocar esses componentes aqui atrás, não é brincadeira. Então, eu vou deixar de lado, tá? Então, é só pra dar uma notícia pra vocês. Transplante executado. Eu acho que aqui não vai ter problema. Nós vamos testar, né? Aqui eu não posso testar agora. Bem, pessoal. Vamos lá. Fiz as instalações aqui, ó. Tá vendo ali? Dá pra ver? Ó. Eu liguei. Vocês sabem que o seu quer tá com problema. O gão desentortou. Tá meio judiadinho aquele soquete, não tá? A placa tá ligando. Ó. Não sei se vocês estão vendo ali. Ela tá funcionando. Isso é um bom sinal. Agora, será que vai dar vídeo? Se não der vídeo, eu não faço mais live. Como é que eu tô ruim ainda, pessoal? Bora ligar. Rezem pra funcionar. Vamos lá. Já é um bom sinal. Agora, será que vai dar vídeo? Ó, vamos acompanhar junto. Deus do céu. Vamos ver? Eu caí na BIOS. Aqui, ó. Deus do céu. Consegui. Cara, o computador voltou à vida com o processador original. Era desse jeito que tava na sucata. Agora sim, cara. Ele tá com insete de sétima. Tudo bem que tá com 4 giga. E agora ele tá. Agora, agora nós vamos pra live. Agora eu quero ver se o desempenho vai melhorar. Eu vou rodar o Reven pra vocês depois. Ok? Pra gente ver o desempenho dessa máquina. Será que essa máquina tá top? Será que não tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Mas tá perfeito, cara. Temperatura. 32 graus. Você é pior aqui, ó. E aí, ó. Você reconheceu. Cara, e a placa de vídeo tá sendo reconhecida. Tá tudo certo. Então, o conceito que eu fiz, mesmo colocando isso, agora sim eu acho. Porque eu vi lá, no teste, cara, em relação ao S7, cada 39% de diferença. Então, eu acho que na live vai empurrar um pouco a placa de vídeo. Eu acho que vai ajudar um pouco. Lembra? 55, 60, mais do que isso não ia. Mas, cara, vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Reconheceu tudo. Dá uma olhada aqui, ó. SSSD, o drive de DVD, ó. O fã do processador. Tá vendo? Tá tudo certinho, cara. Beleza? Pessoal, o vídeo mais curto, né? Mas, assim, só pra vocês verem que eu tô tentando me mover. Porque, veja, meu, um F22 eu não tô conseguindo mexer, cara, com ele. E agora, como eu tô fazendo live, pra que que eu vou deixar um i7, um i7, um i3, um i7, uma geração parada e vou usar o i7? Então, eu jogo um i3 aqui pra dar um desempenho na máquina. Agora, essa máquina já tá um pouco melhor. Já tá um pouco mais forte. Não é aquelas coisas. Mas, gente, já é uma coisa que já ajuda, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou ver se até a live eu coloco os 8GB pra gente abrir. Duas de 8GB. Eu vou pegar a da Natalina e vou colocar 16 aqui, entendeu? De emprestado pra Natalina. Acho que ela não vai ficar brava, né? E o F22 já falou aqui pra mim que não tem problema. Tá bom que ele quer ajudar o F18 aqui, tá bom? E emprestou o motorzão dele. Pessoal, olha, vou depois rodar o Heavy no próximo vídeo, tá? Porque eu tenho umas coisas pra fazer agora, né? E eu rodo o Heavy pra vocês, eu trago na short o resultado. Porque o Heavy é, né? Vocês vão querer saber o resultado. Lembra, o máximo que ele conseguiu aqui foi 2.560 pontos no Heavy com o Celo. Vamos ver com o Itês o que que acontece. E depois, meu, bora pra live. Beleza? Pessoal, agradeço aos mais de 6.274 inscritos do canal. Gente, muito obrigado. Inscritas e inscritos no canal. O WhatsApp pelo conteúdo que a gente, acho que daqui a pouco a mão tá fazendo, né? E pela doação que vai vir pra gente, né? O Balão da Informática que tá voltando agora com o conteúdo, né? E, cara, aí a Snow Dog tá aí, ó. Refrigerando o danado do F18 e o F22. Inclusive, é 7.950. Bruno, muito obrigado. E daqui a pouco eu tô fazendo outro pedido pra ele aí. Beleza, pessoal? O Grão da Informática agradece, gente. E uma boa tarde a todos.